Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir a segunda temporada do Westworld, então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise dessa série. Fica ligado aí! Pessoal, terminamos de assistir o décimo episódio da segunda temporada, então precisamos conversar com vocês sobre essa série. Bom, a primeira temporada termina com a narrativa do Ford, né, e a morte física dele. Não, e ainda os anfitriões tomando consciência, fazendo uma rebelião animal e tomando conta do parque. E a gente ficou louco pra assistir a segunda temporada. Então vamos fazer uma análise dessa temporada separando personagem por personagem, né? Começando pela Dolores. A gente vê que a motivação da Dolores nessa temporada é, assim, libertar os anfitriões, e ela é movida por vingança. Ela quer também dominar o mundo dos humanos, né? É, ela vira aquele personagem típico maquiavélico, em que os fins justificam os meios, né? Então ela começa a recrutar outros anfitriões pra causa dela, ela começa a estimular que outros anfitriões tenham a mente e a consciência despertada, e ela chega, inclusive, a manipular alguns anfitriões e algumas pessoas também. A gente tem aquele episódio do ataque ao forte, em que ela realmente manipula o pessoal que tá ali no forte pra eles darem a vida pela causa dela. Ela chega a modificar o Ted, lembra que ela muda a programação do Ted pra ele ficar mais violento. Enfim, ela realmente vira outro personagem nessa segunda temporada. A gente nem reconhece ela, não? Com um perfil super frio, violento, e ela tá muito determinada. Na primeira temporada ela era bem doce, passiva, e nessa ela tá muito rude. É, já a Meeve, a gente já tinha visto parte da motivação dela no final da temporada passada, e ela continua com a mesma motivação que é encontrar a filha, né? Desesperadamente, ela quer encontrar aquela filha e ficar junto da menina. Então, eu acho que dá pra dizer que a motivação da Dolores, por um lado, é por vingança, né? E a motivação da Meeve é mais por amor, por amor à filha, no caso. E aqui a gente vê ela como a super Meeve, ela controla vários anfitriões, ela tá bem dominante, determinada também, bem violenta, então ela tá assim, ó, a super Meeve mesmo. É, ela já começa a temporada fazendo aquele ataque à sala de controle, né? Acontece aquela matança dos humanos que a gente viu logo no início da temporada, e ela começa a recrutar alguns outros anfitriões ali, ela recruta o Hector, a Armistice, recruta ali um time que vai ajudar ela na busca à filha dela, né? E nesse recrutamento ela acaba juntando também forças com alguns humanos. Um deles é o Lee, que é uma figuraça ali, né? Que tonto! Um criador de narrativas da Delos, e também aqueles dois que são os paspalhos ali, que são os da equipe de reparos de anfitriões. E a gente vê nessa segunda temporada que ela acaba encontrando a filha de novo, só que de novo ela perde pra Nação Fantasma, dá um desespero quando a gente vê aquela Nação Fantasma chegando. Só que aí, ao longo da temporada, a gente descobre que a Nação Fantasma não é a do mal. O tempo inteiro, a Nação Fantasma tava tentando defender a filha da Meeve. Porque a menina tinha salvo o Aketeta, que era aquele índio que aparece no episódio 8. Aliás, que episódio 8 fantástico, né? E no final das contas, a Meeve acaba abrindo mão do objetivo principal dela, que era ficar com a garota, pra a garota conseguir passar por aquele portal no final. Ai, foi uma cena muito forte, assim. Ela o tempo inteiro queria ficar com a filha, só que ela vê a chance da menina escapar no portal, naquela porta, e aí ela abre mão de ficar com a filha, pra filha conseguir passar e conseguir viver. Sem o controle dos humanos, então assim, foi bem forte. Que boa construção de personagem aqui, né? E outro personagem que a gente precisa falar aqui, que é um dos principais personagens dessa segunda temporada, que é o Bernard. E olha só, a gente descobre que a narrativa tá fragmentada, a história é contada pra gente em partes e em sequências diferentes, porque essa é a perspectiva do Bernard, ele tá reconstruindo as memórias dele. E a gente vê essa jornada de despertar do Bernard, que eu acho super interessante. Ele tem uma voz interna que dialoga com ele, que ele vê na figura do Robert Ford, o criador, mas a gente vê que em determinado momento, o Bernard apaga os arquivos da voz do Ford, então ali é a consciência dele dialogando com ele, ele já realmente despertou de verdade, né? E é muito interessante, a gente acaba descobrindo, que a Dolores, ela foi a responsável por ficar testando o Bernard, porque ela conhecia muito bem o Arnold, então ela ficava testando pra ver se realmente ele era muito semelhante. E aí ele não é nem exatamente uma cópia fiel do Arnold, nem totalmente robô. A Dolores, ela foi muito malandra, e ela, assim, fez uma cópia muito parecida com o Arnold, mas colocou uma pitadinha bem Bernard. Então ele não é exatamente igual ao Arnold. E olha, é uma geração dela, olha que fantástico esse conceito. E olha que interessante, a gente descobre no final da temporada que o Bernard, ele de propósito embaralhou as memórias dele pra proteger as informações que ele tinha, e proteger a Dolores, porque ele sabia que a Delos, descobrindo que ele era um anfitrião, ia fuçar na mente dele pra tirar essas informações, e ele acaba, de propósito, misturando tudo ali, né? Então ele acaba protegendo a Dolores e possibilita que a Dolores saia do parque. E ele passa a temporada inteira tentando organizar essas memórias dele, e a gente fica meio agoniado lá, resolve logo os teus problemas. E o legal é que a gente acaba descobrindo realmente por que ele tá confuso e por que a história é contada dessa maneira confusa. Então quando tudo fica esclarecido, fica muito interessante. Deixa, assim, realmente o roteiro muito rico. Bom, e agora a gente tem que passar pro Robert Ford, né? O criador. A gente vê que ele tem a morte física dele no final da primeira temporada, mas de alguma forma a consciência dele continua no sistema. Até porque ele precisava garantir que os planos dele e do Arnold seguissem adiante. A ideia seria, então, que tivesse a libertação dos anfitriões chegando no Além do Vale, né? Naquele portal. E que eles pudessem viver num sistema sem o controle dos humanos, que foi o que aconteceu ali com aquela área do Além do Vale, com o portal. Quem passasse pro outro lado morreria parte do corpo físico, mas a mente entraria no sistema. Genial. Bom, eu preciso comentar aqui de novo sobre a atuação do Anthony Hopkins como o Robert Ford. Quando ele entrou nessa temporada, a gente ficou doido. É, e cada vez que ele aparecer na tela, olha, eu chegava a me arrepiar, assim, que o cara é fantástico, ele dá uma personalidade pro Ford, que, olha, é um negócio excepcional. Bom, e a gente tem o William também, o Homem de Preto. Então ele começa a temporada super feliz, né, com a reação em si dos anfitriões, com despertada consciência deles, até porque aquele mundo ali, a motivação dele era mergulhar no Westworld. E pra ele, quanto mais emoção, quanto mais eles revidassem, melhor. Então, assim, se tu for ver, ele fugia do mundo real, onde a esposa tinha se suicidado, onde ele era rejeitado pela filha. Então ele mergulhava nesse mundo, realmente, pra buscar algum tipo de emoção. E essa filha, ela aparece no parque, ali, em determinado momento da temporada. Mas olha a sacada. O William, ele acha que é uma brincadeira do Ford. Ele acha que é um jogo do Ford e que ela seria uma anfitriã. E ele, no final das contas, atira e mata a filha dele. Foi horrível a cena. Foi muito chocante. Mais chocante ainda foram as cenas pós-créditos. Gente do céu. O William, ele tá trancado na Delos, sendo testado. A gente não sabe por quanto tempo, mas a filha que tá lá, que a gente não sabe se é anfitriã, ou se é filha de verdade, a gente acha que é uma anfitriã, né, a imagem em si da filha dele, diz pra ele que ele tá sendo testado há muito tempo. Então, assim, a what? O que que tá rolando aí, gente? E as perguntas, então, será que o William o tempo todo era um anfitrião? Será que ele era realmente o William, em determinado momento, ele morreu no parque e alguém recriou ele como um anfitrião? Olha, eu acho que na terceira temporada vão desenvolver mais esse personagem, mas eu fiquei muito curioso, né? E nessa temporada, a gente viu também que tinham outros mundos. Então, a gente viu o Shogun, que foi um episódio muito legal. E teve também o episódio que passou no The Raj, que é o outro parque indiano. E algumas outras coisas que a gente viu nessa segunda temporada, né? A gente descobriu que a Delos vinha roubando os dados dos visitantes do parque, né? Vinha extraindo as informações e o DNA das pessoas que visitavam o parque. E olha aquele episódio sinistro que a gente teve com o James Delos, né? Que era o sogro do William e que tava sendo testado ali durante anos e anos e ciclos de testes. A mente dele tava aprisionada no anfitrião. Eu achei um dos melhores episódios da temporada. E o William meio torturando o sogro dele. Eu achei muito sinistro. E olha que sinistro. No último episódio, nessa cena pós-créditos, o William passando pela mesma situação, né? Sendo testado e passando por aquele ciclo de testes de fidelidade de um anfitrião, né? E a gente vê também nessa temporada muitos personagens buscando o Além do Vale. Tem a Dolores, o William... O Aketeta, o índio, né? E a gente vê que a Delos, no último episódio, tenta impedir a chegada dos anfitriões naquele Além do Vale, colocando aquele poder da Miv na Clementine, né? A Clementine consegue manipular a mente dos outros anfitriões e coloca eles pra brigar ali. Pra se matar. Ela tenta impedir que eles passem tentando matar eles. É muito forte a cena. E foi aí que a Miv tentou impedir a Clementine, né? Também colocando o poder dela em prática. E aí ela consegue fazer com que bem poucas pessoas passem pelo portal. Então a filha conseguiu passar, o índiozão... Como é que é o nome mesmo? O Aketeta. E o amor da vida dele também passa, mas muitos outros morrem, né? E eu achei muito chocante que a gente vê, assim, que quando eles passam do portal, o corpo cai daquele penhasco de uma forma muito violenta. E só realmente a consciência é que passa pra esse sistema em si, né? Ficou muito pesado. Mas a ideia é que eles conseguissem viver, pelo menos, sem o controle humano, né? Essa ideia do Ford e do Arnold. Seria realmente a verdadeira libertação deles, né? Bom, e no final da temporada, a gente vê, finalmente, o Bernardo matando a Dolores, retirando a consciência dela e reconstruindo ela com o corpo da Charlotte e colocando a mente da Dolores no corpo da Charlotte, né? Então isso possibilita que a Dolores realmente fuja do parque e a gente vê ela fugindo com cinco bolinhas pretas ali. Seria cinco consciências de alguns anfitriões que a gente não sabe quais são, né? Mas eu espero muito que a Mivi esteja ali naquela bolsa, pelo amor de Deus! E depois a gente descobre que a Dolores volta a ter a aparência dela como Dolores mesmo. E aí ficam muitos questionamentos para a temporada 3, né? Então como é que a Delos vai reconstruir o parque? Como é que os anfitriões vão sobreviver? Já que poucos sobraram, né? Como é que vai ficar a história do William nisso tudo, o Homem de Preto, né? E também qual vai ser a reação da Delos, né? Bom, e a nossa nota para a segunda temporada da série Westworld é cinco. Para quem quiser conferir a nossa análise da primeira temporada, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho